Existe a macro região Oeste, que são 54... É, agora são 53. Pimenta foi para a região Norte Passos. São 53 municípios, né? Existe a micro região e a Ecovid, que são 7 municípios, né? São 8 micro regiões. 8... 8... A macro Oeste, ela é composta por 8 micro regiões. A macro Oeste é 8 micro regiões. A micro região de Vinópolis são 8. Se eu não me engano, é porque está muito recente, a minha cabeça ainda está pensando 13. Que eram 13 municípios, passaram para 8. A gente teve uma alteração, Santo Antônio do Monte e Lago virou uma outra micro região. Então, foram os municípios para lá. Então, hoje a micro e a Divinópolis, por exemplo, contam com 8 municípios. E, por exemplo, São Sebastião do Oeste está dentro da micro... E São Sebastião do Pará também está... Cajuru, Itapcirica... William, me ajuda. Itapcirica, vou lembrar todos. Não, não, não. É, são 8, são 8. A minha... Itaúna... Não, não, não. Itaúna é outra micro. Itaúna são 4 municípios. A minha colocação é que tem casos, por exemplo, nós fizemos uma matéria até recentemente, o caso de São Sebastião do Oeste. Existe um número, não existe óbito, mas existe um número de suspeitos bem significativo com relação à proporcionalidade de população, população incontaminada, né? Como São Sebastião não tem um hospital, não tem um... Ele deve estar indo, vindo para a Divinópolis e Belo Horizonte, né? Como é que você... Eu fico sem entender, quando você tem um número alto de suspeitos confirmados, você tem zero de óbito. É, como você tem o caso, não é uma matemática mórbida, é, de querer que tenha efetivamente, mas é dentro de uma lógica que hoje... De morbidade mesmo. É, hoje está tudo, se você analisar, por exemplo, os jornais, os telejornais, a própria OMS, tudo está baseado em gráfico, tá? Era grafismo, né? Uma ciência da matemática. E matematicamente não entra na minha cabeça essa questão do que está acontecendo. Você consegue fazer uma análise do que acontece, por exemplo, nesses casos? Sim. Aí, na verdade, o que a gente teria que... Para fazer uma análise, a gente teria que fazer uma análise individual de cada caso. Vou pegar o seu exemplo que você falou da micro região de Divinópolis, é isso? Uhum. Tá, só corrigindo aqui, porque para fazer justiça, Araújo e Perdigão pertencem a Mico, era os dois que estavam faltando, um abraço pessoal de Araújo e Perdigão. Acabei de falar de Perdigão do Anderson, que é de lá, do Anderson, que é de lá, mas vamos lá. Então, na verdade, essa estimativa de taxa de mortalidade, ela é uma estimativa global, por milhão e tantos que morrem de Covid a cada 100 mil contraídos. Então, a nossa organização de micro região, você fala de Divinópolis, tem 18 óbitos, hoje está com 18? 18. 18 óbitos. Isso é só do município, só para me lembrar que o dado atualiza e eu não dei uma lida no boletim aqui. Não, é pedido de micro. É, é. E aí, nessa micro região, a população é referenciada para cá, mas tem realidades diferentes. Existem realidades diferentes, sim. Então, por exemplo, tem população que tem comorbidades maiores, tem uma atenção primária que, diferentemente, faz um trabalho diferenciado com a diminuição de tabagismo. Então, tem uma série de suscetibilidades do organismo que pode favorecer a não ter óbito. Então, é preciso fazer uma análise individual. A gente não fez essa análise para São Sebastião do Oeste, porque lá não está morrendo. É possível fazê-lo. Talvez o público, porque a gente teve surtos, né? Então, esse surto pode acontecer numa população jovem e ativa, que é uma população que ainda não tem evoluído muito para óbito nessa faixa etária. Então, tem toda uma conjuntura que precisa ser tratado isolado. Os óbitos, como são por faixa etária, pode ser. Estou estimando que esses números elevados em São Sebastião do Oeste podem ter ocorrido nessa faixa etária, onde a morbidade é mais baixa. É possível fazer essa análise, mas o importante é que taxa de mortalidade tem que ser um cálculo global.